Tempo parecia acompanhar o movimento tranquilo das águas. E as mulheres, algumas cantando, outras tagarelando, continuavam a lavar e a lavar. Não só as roupas, mas também a alma, como se derramassem no azul das águas a verde espuma da esperança de que a ternura brotasse na aridez de um cotidiano àquela época ainda tão hostil para um número expressivo de mulheres. Sou Maria Filomena Souza Espíndola, membro da Academia Tubaronense de Letras e no Rio estão as águas de minha infância.